Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês aqui o unboxing dessa lente da Canon 50mm 1.8 STM. Ela é uma lente EF, significa que ela vai em câmeras tanto full frame quanto câmeras crop. Então vamos lá, vamos abrir ela aqui. Como vocês podem ver, ela vem em uma caixa, a caixa da Canon é bem basiquinha. Assim que você abre a caixa, ela já vem no manual do certificado de garantia da Canon, Canon do Brasil. Ela vem com mais um papelzinho aqui que fala sobre os detalhes da lente. E aqui nós já temos acesso à lente. Dentro da caixa não vem mais nada. Ela vem em uma espécie de copo plástico. E é só isso. A lente, nós já temos acesso aqui a ela. É uma lente muito pequena. Ela é uma lente que oferece um tamanho muito compacto, muito legal. É uma lente que tem sete lâminas óticas. É uma lente muito boa. Eu já tive uma. Essa daqui é a minha segunda, porque a minha sofreu um acidente. Mas é uma lente muito, muito boa. Ela usa filtros de 49mm. E em comparação com a Canon EF 2.8, ela tem umas diferenças. Ela tem essa bainha aqui de metal. Isso é uma das coisas que eu acho interessante nela. E o foco dela é extremamente rápido. Isso, para mim, é uma vantagem dela, inclusive, sobre a lente 1.4 da Canon. Então, eu vou pegar aqui agora, colocar ela na câmera para vocês verem como o foco dela é rápido. Ela é basicamente, você clicou, ela pegou o foco, sabe? É uma lente, cara, extremamente versátil. Rápido o foco dela. É uma lente maravilhosa. O desfoque dela também, em câmeras full frame, é lindo, maravilhoso. Vou até tirar uma foto aqui para vocês verem. O desfoque dela é muito massa, cara. Ela pega muito bem aqui todas as informações. O desfoque dela fica muito lindo ali ao redor. Essa é uma lente realmente que vale a pena. E ela é muito boa porque ela oferece um excelente contrapeso aqui, entendeu, na câmera. É uma lente extremamente silenciosa também. Olha o barulho dela para fazer foco. Como vocês podem ver, é impossível de ouvir, extremamente silenciosa. Facilmente é uma recomendação para você que está começando a fotografar isso. Essa aqui é uma lente boa, uma lente versátil. Cara, 50mm 1.8 STM. Eu, inclusive, recomendo mais ela do que a 1.4. A 1.4 pode ser mais clara, sim. Mas essa lente aqui, ela consegue superar. E eu vou botar para vocês na edição aí, a diferença do desfoque de bulk dela em relação a 1.4. Vocês vão ver a baita diferença que ela tem. Não se esquece de deixar o teu like aí, se inscrever. Todos os links vão estar na descrição, caso você queira comprar uma lente dessa aqui. E é isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho